Os melhores garotões e DJ do Rasta O furacão do reggae O furacão do reggae E ponto final Tengo o cuore italiano Nado a Zurigo, cittadino italiano Nostalgia de quel paese que amo, momo E não me cambierá mai Tengo o sangue italiano Cresciuto a Zurigo com o espírito italiano Orgoglioso de que eu sou E não me cambierá mai L'ironia da sorte Que pode parecer estranho In Italia somos no Svizzero In Svizzera l'italiano Iguale a onde eu sou Serão sempre o sfigato Minha padre é potência Tengo o cuore italiano E não me cambierá Tengo o cuore italiano E não me cambierá 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 Tengo o cuore italiano Nado a Zurigo, cittadino italiano Nostalgia de quel paese Che amo, momo E não me cambierá E não me cambierá E não me cambierá Tengo o sangue italiano Cresciuto a Zurigo com o espírito italiano Orgoglioso de que eu sou E não me cambierá 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 Como italiano me rendo conto com o que aflora A mafia que regge, o político não funciona Em TV se vê o que gestisce Berlusconi Svingendo o sotobanco, porreguem milioni Um scandalo social, em seguido com o outro Risparmiam o escolaridade, ospedal e quant'altro Mente Napoli se aprofonda, nem refiú de espalzatura A voglia com o italiano que figura Tengo o coração italiano, nato a Zurico, cittadino italiano Você está curtindo, um DJ que a galera gosta DJ Dudu Rasta DJ Dudu Rasta Um DJ que a galera gosta E não mudará mai Tengo o coração italiano, nato a Zurico, cittadino italiano Nostalgie de que um país que amo, amor E não mudará mai Tengo o coração italiano, nato a Zurico, cittadino italiano Nostalgie de que um país que amo, amor E não mudará mai Você está curtindo, um DJ que a galera gosta DJ Dudu Rasta DJ Dudu Rasta DJ Dudu Rasta Um DJ que a galera gosta Uh, Uh, Um DJ que a galera gosta O, Uh, 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 Uh... Italiano Me o senhor Pois seja, umijá, mais Uh uh Lì iniciou chat Guira Uh, Uh, Uh,audi Uh� Uh, 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 Uh Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma